Olha Neto, se eu fosse médico, eu ia dar um laudo de sobrevivência para o Corinthians até as 22 horas do sábado. Porque evidentemente que o corintiano tá eufórico, nós vamos ganhar, nós temos dois jogos em casa. Tudo bem, tudo isso é lindo. Só somando três com mais três, só dá seis. Então não tem jeito a matemática. E o Corinthians, qualquer time que ganhar desses dois... Matemática sua também. Não, não, é... Quando você vai no bar do Juarez. Você é mais um torcedor do Corinthians também. É, mas o torcedor do Corinthians quer saber onde você vai. Não, o bar do Juarez, Galetos lá do Morumbi, tem uns que a gente recebe foto sua. Lá em Jundiaí, que você falsificou a vodka. Isso você não fala, né? Você é Marília, você não foi nada. Foi Marília? É, sou Marília. Não, mas você ia buscar em Jaú. Jaú. Não, mas vendia lá em Marília. Era primor. Eu comprava, só tirava tanto e colocava outro. Agora, o corintiano... E o que acontecia com a pessoa que bebia? Cabeça igual ao Globo de Ambulâncias. Voltando para você, Marília. Agora, voltando para o time do Corinthians, agora o Santos está querendo mandar alguns jogos na Neoquímica Arena. Então, o torcedor do Corinthians vai poder ir lá, porque ele vai ver de novo Gil, vai ver o Juliano jogando lá, Otero jogando lá, Casares jogando lá, Carilli comandante... Casares? É. Otero? Otero. Casares dois. Tá bom. Então, o corintiano vai poder ir lá. Tá bom.